E aí, galera, beleza? Estamos aqui de volta na nossa série de Minecraft, a lenda dos campeões. E é o seguinte, pessoal, estou voltando pra casa porque, como eu falei no vídeo passado, a gente tá andando aqui muito louco, mas sem pokébola nenhuma, então vai que aparece alguma coisa boa. Daí não vai dar boa, né? Se é que vocês me entendem. Mas é bom a gente voltar, com certeza, porque a gente vai explorando o caminho, vai matando alguns pokémons e a gente já tá pertinho aqui, né? Por que não? Bom, pessoal, então hoje o dia vai ser de exploração. Continuo aqui upando os meus pokémons, em especial Terdiursa, Zanguzzi e Kirlia. Kirlia? Não tô upando muito, mas, enfim. É um dos objetivos meus aí. Olha esse caminho que fizeram aqui, velho, que massa. Ai, caramba, não era pra descer, não. Ai, caraca, é uma trap. Será que tem algum local de escavação, né? Enfim, vamos adentrando aqui a residência de todo mundo, vamos chegar em casa e vamos fazer pokébolas. Ei, quem é você? Se retire da minha casa, por favor, ou treine comigo. Ah, eu... Ai, caramba, nem deu pra ler o que o cara escreveu, mas tudo bem. Ah... Coitado desse seu pokémon, cara. Se liga, mano. Putz. Tá, vamos dar um slash. Não, o que que é ataque de Jair vai matar ele? Já era. Yo! Eita, nós! Olha o Ursaring, que da hora esse pokémon, hein, gente? Grandão, só que level baixo. O tombo vai ser grande, hein? Eita, nós. Deu um ataque poderoso na gente, hein? Maravilha. Já era. Spheal! Cara, eu só posso usar o kick-a-taque agora, mas está sendo o suficiente pra derrotar esses pokémons dele aí. Ele nos deu... Nossa, que gaga que eu tô, gente. Ele nos deu poké... Poké-dólares, velho. Poké-dólares é tenso. Enfim, vamos pegar aqui um pouquinho de... Eita, né? A gente não tem carvão, velho. Sério mesmo? Ah, se bem que já tem as ultra balls aqui quase prontas, né, velho? Eu só preciso da parte de baixo. De qualquer forma, eu vou deixar isso aqui na fornalha. E eu tô sem carvão, velho. Na verdade, é pra eu ter carvão sim, velho. Só não sei aonde. Tá, a gente vai usar madeira mesmo como carvão. Só tem um ali, não vale a pena. E se duvidar, eu vou levar um pouquinho de ferro lá pra cima, velho. Não sei se tá precisando. Vou levar tudo isso de ferro. Tem vários outros itens ali que a gente tem, mas em breve a gente vai usar bastante essas coisas. Tá. Premier Ball Disque. Isso aqui vocês me falaram que por um lado é bom sim, né? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos amassar essas paradas aqui. Na máquina de pokebolas lá. E já era, né? Aí, Iron Disc. Ô, mano, você tá me trolando, hein? Tá, acho que já tá bom. Não vou gastar muito ferro não, porque... Às vezes precisa, né, galera? E vai saber, né? Nunca se sabe o dia de amanhã. Galera, eu sei que dá pra automatizar essa máquina aqui, mas... Cara, eu não sei se eu posso quebrar ela simplesmente daqui. Teoricamente, a gente teria que colocar ela lá fora, né? Não sei. Pra dar espaço, tem que colocar um monte de funil e tal. Mas tranquilo, galera. Talvez eu até faça isso. Não sei se vai ser necessário, sinceramente. Tá. Tenho 12, 27. Pegando 3 aqui tá ótimo, velho. Fecha 15 poke... Ultra Balls que a gente vai ter. Fechou, então. Vamos fazer essas Ultra Balls. Cara, essa máquina de pokebolas é muito boa, na moralzinha. Aí, a parte de cima que é mais difícil é o que tá sobrando ali, então... Deboa. Pessoal, é isso, então. Hoje eu pretendo ir pra uma direção que eu nunca fui. Pra gente poder explorar esse mapa como louco. Ê, porta vacila. Vamos ver se alguém deixou um presentinho pra gente aqui, né? Oh, deixaram aqui, ó. Uns bagulho louco aqui, gente. Valeu aí pra quem deixou, não sei quem foi. Mas é o seguinte, deixa eu ver o mapa aqui. Se eu for nesse sentido, é um local que a gente nunca explorou. De fato, é. Então, eu vou pra lá, sim. O ideal é que esse local que eu for, se tivesse pelo menos um centro Pokémon. Ou alguma coisa nesse sentido, velho. Porque se não tiver, lascou, galera. Lascou. Daí, os nossos Pokémons morrem e eu fico lá com cara de... Cara de bobo, né? No meio do nada. Tá, e aqui é um paredão absurdo, né, velho? Alguém subiu por aqui. Mas em algum lugar a gente vai sair. Eu acho que sim, vai ter algum caminho bizarro pra gente explorar por aqui. E o legal mesmo é conhecer novas áreas e procurar novos Pokémons também. Inclusive, deixou ir com a picareta na mão, porque nunca se sabe, né? Nunca se sabe dos perigos que nos aguardam aqui no Minecraft. Isso aí. Cara, eu tô afim de capturar uma Magikarp hoje. O que é aquilo ali que tem no fundo do mar, velho? Nossa, coitadinho, galera. Ele tá preso aqui um Hooper. Coitadinho. Toma um Slash e eu vacilo. Magikarp, level 15. Boa. Se ele não morrer com o Kick-Ataque, eu capturo. Morreu. Putz. Putz. O ideal seria pegar uma level 19, que daí já é mais fortinha, né? Ok. Vamos lá. Vamos continuar nossa jornada Pokémon aqui. Uou, galera. Um Tiranitar ali, caramba. Eu sei que não é bom, galera, mas ele é bom pra Breeding também, né? Se a gente capturar ele. Tiranitar. Pra quem não conhece, esse daqui é a evolução do nosso Pupitar. É um dos Pokémons mais fortes. Caraca, 73. Deixa quieto, velho. Deixa quieto. Eu não quero nem chegar perto disso aí. A gente vai levar um couro, mano. E como eu tô longe de casa, perder todos os Pokémons por aqui não é uma boa ideia, né? Então deixa pra lá. Não tô nem com o meu Snorlax aqui pra segurar as pontas, então não dá mesmo. Só que essas regiões aqui bem longe de casa, né? Ui! Quem é você? Opa! Que Pokémon que é esse, gente? É bonitinho. Eu achei que era um Haunter, mas não é. Sable Eye? Como que é? Sable Eye. Oi! Eu gostei de você, cara. Eu gostei de você. Ah, ele é um Pokémon fantasma. Saquei. Calma, Zanguzzi. Putz, agora... Nossa, só posso usar Slash. Tá, calma. Eu tenho Pokémons que afetam o Pokémon fantasma, que seria a Kirlia, se eu não me engano. Ela tem o Confusion. É super efetivo. Não, não afeta ele. Cara, então ela não vai afetar com nada, né? Tá. Vamos trocar de Pokémon. Ai, não era, velho. Era o Pig Knight que tinha. Será que a Ted de Urso tem algum ataque que pega esse maluco aí, velho? Dark. Pô, a Ted de Urso é o bichão mesmo, hein, velho? Fente, ataque. Tem o Fake Tears, vamos ver. Ah, é passivo. Ai, que droga. Cara, é bizarro esse Pokémon, velho. Vou tentar capturar porque eu não sei se é bom ou não. Olha, já deu um ataque ali. Devastador, hein, velho. E eu não tô me preocupando muito de perder Pokémons, porque eu sei que na minha esquerda aqui... Tem um bagulho louco. Pupitar. Putz, e agora? Ah, não, ele vai matar, velho. Não matou? Bom, pelo menos eu acho que eu consigo dar mais uma mordida nele. Se não der também, dane-se. O cara já é level alto. Uh, vai ser fácil de pegar isso aí. Eu vou até usar a Pokébola, velho. Com o HP que ele ficou, se você boar aí, vai pra dentro de uma Pokébola. Isso é humilhação, hein, cara? Só que não, ó. O cara escapou da Pokébola. Vou jogar mais uma aqui, já pra gastar mesmo. Pokébola, eu nem conto muito com elas. Quebrou. Nightshade. É, certeza que é fantasma. Ultraball. Agora é pra ser, hein, velho. O cara tá com menos de, sei lá o que, ele é um peidinho de vida e não quer ficar na Pokébola, velho. Como assim, cara? Você é muito teimoso. Pô, ó a vida dele. Não quer ficar em Ultraball? Ah, mano, vai ficar fazendo perder meus Ultraballs aí, esse cara aí que nem é tão legal, velho. Vai, Ultraball, mais uma. Eu vou gastar até no máximo 5, senão eu não desisto, velho. Até porque ele vai matar o nosso Pokémon, né, se continuar com essa palhaçada aí. Olha aí, mais duas, velho. Tem que ser agora, cara, agora. Por favor, não vou nem olhar. Yo! Só ouvi o Tim da confirmação. Esse Pupitar é o meu? Não. Mais um. É, sumiu. O que é que eu olho pro lado e some as paradas? Bom, galera, onde a gente tá? Eu tô aqui em cima, tem alguma paradinha aqui que eu vou ver o que é. Na real, a gente tá precisando muito. Tomara que seja uma cidadezinha. E eu acho que sim! Tem um maluco rodando! Lady Bar. Tá. Preciso de um centro Pokémon urgente aqui, cara. Vamos lá. Os Lady Bar aqui são gigantosos, né, galera? Violet City. Ah! Pô, aqui é Violet City. Como assim, velho? Ah, será que eu posso batalhar com eles novamente, pessoal? Vocês até estão perguntando? Não, ó. A Zanguzi não pode batalhar, tá certo. Lapras, vai. Ó. Vocês falaram que eu podia treinar aqui, galera. Infelizmente, não dá, né? Só uma vez. É assim que tá setado as configurações. Senão, realmente, seria uma ótima ideia, né, a gente ficar treinando aqui com eles. Porque são pokémons level alto e tal, mas não dá. Beleza. Centro Pokémon. Vamos recuperar aqui. E eu vou até dar uma olhada nesse pokémon que a gente capturou, porque ele é diferente de tudo que a gente já viu, né, cara? Yo! Ele tá no PC. É o Sableye. Vou mudar aqui só pra gente ver. Sumari. Ele é Fantasma. Ahn... Ok, Moves. Fursweeps, Nightshade. Ok. Forsyth, Lear. Ele é Hash. Tem Special Attack e Special Defense. Ok. Tá, por enquanto eu não vou usar ele, é óbvio. Mas quem sabe no futuro, né, gente? Se vocês me convencerem aí nos comentários que ele é bom, é claro que eu posso usá-lo. Eita. Cara, esse pokémon tá diferente, não tá não? É uma aranha, velho. Credo. Tá, o meu objetivo é continuar indo pra lá, porque a gente não conhece essa área aqui. Então pode ter muita coisa diferente pra nós, né, pokémons diferentes. Eu preciso de biomas diferenciados também. Seria uma boa a gente pegar um pouquinho de carvão. Mas, né, galera? Não vou ficar minerando em vídeo, né? Não minera nem off. Tá, velho. Eu preciso de pokémons insanos. Eu queria muito ter um Gengar. E parece que essa região aqui era pra ter uns pokémonzinhos fantasma lá que é boss, né, gente? Achou um. E eu vou dar uma estudada nesse pokémon com certeza, gente. Bom, com certeza um pokémon muito interessante pra gente pegar seria esse Mod Keep. Só que ele é level bem baixinho. Eu vou tentar com o Torte aqui. Caramba, velho. Mod Keep interessantíssimo, velho. Scratch. Será que vai matar ele? Não, longe disso, velho. Longe disso. Vou dar mais um Scratch. Ah, não, velho. Putz, é muito azar, mano. Qual é? Pô, galera. O primeiro Scratch não deu quase nada de dano e o segundo mata ele. Fala sério. E era level baixo do jeito que eu queria. É muito azar. Bom, eu vou seguindo nessa região aqui. E... Aqui tem bastante Shelder, Cloyster, Slowpoke, Slowbro, mas... Cara, são pokémons especiais que eu procuro, né? O Mod Keep seria uma ótima opção. Tá, mas deixa quieto, galera. Vamos continuar andando. Galera, eu me pergunto o que é isso aqui, mano? Eu tava andando aqui, ó. Vocês viram que eu tô nessa região exatamente aqui. E do nada, abre o mapa assim, velho. E tem, sei lá, que porcaria é essa. Cara, com certeza eu vou virar aqui pra saber o que é aquilo, né? É nessa direção. O que que é aquilo, velho? Vocês viram que o meu mapa, ele tava zerado. E quando eu chego perto dessa área, abre um campo gigante. E a nossa curiosidade vai falar mais alto. Vamos ver o que que tem lá, né, velho. Exploração é o que há. Nada nos impede de chegar até lá agora. Bem que podia ter um Mod Keep level 8 de novo aqui por aqui. É todo vídeo, não adianta, velho. Todo vídeo eu perco um pokémon bom. Todo vídeo. Deixa eu ver. Tá um pouquinho mais pra esquerda. O bagulho é sinistro. Eita. Será que é aqui já? Não, é bem mais pra frente. Mas tem umas coisas bem diferentes ali. Nessas árvores. Ah, deve ser fruta. Essas frutas aí nem vale a pena pegar, gente. Tendo uma maçã, velho. Fazendo um suquinho de maçã, já era. Suco de maçã é o que há? Laguinho. Eu acho que eu tô chegando. Não vai me falar que é cogumelo esses bagulho aí, velho. Acho que não, né? É mais pra frente ainda. Caramba, é longe pra dedão. Mano, eu tinha que estar com o meu pokémon voador aqui. Eu também esqueço de algumas coisas, né? Deixa eu ver. Tá. Já é por aqui mesmo. Vou ficar esperto. Vou pegar essa pazinha pra gente cavar se for necessário. Sai, sai. Não, é bem mais pra esquerda ainda agora. Será que a gente achou uma área inexplorada ainda? Será? Eu duvido muito, né? Porque tem... A galera aí tem jogado muito, né? Mas sei lá, velho. Que é estranho isso aqui, é, velho. Parece que até é uma área industrial. Sei lá o que é aquilo, velho. Tem Pikachu por aqui, inclusive, ó. Eu escutei. Inclusive, ó. Escutei de novo. A voz do Pikachu nesse jogo é muito estranha, velho. Uma R.I.P. Será que é... Eita, nós. Mais um pouquinho, galera. Quer ver que é uma área, sei lá, normal, velho? Eu vou ficar bolado, hein, gente. A impressão é minha ou está sumindo, ó. Agora eu vou pra lá, ó. Vou nesse sentido. Cara, se sumir essa parada é muito troll, essa coisa aqui. Uma pokebola, galera. Uh! Pokechest. Grass Block? Brickmail? Tá brincando comigo, né, velho? Tá brincando comigo que veio isso nesse Poké Loot. Tais a brincar com a minha pessoa. Ah, velho. Eu tô achando que esse troço aqui é mó trollagem do caramba. Bom, a gente já tá aqui, né? Não custou nada ir até lá. Opa. Ah, é um carinha aqui. Tem um Eevee. Mas eu já tenho Eevee. Tá, tem um Movitutor ali. E ali, gente. Não tem nada demais, não. Zanguz. Magnetic Rise. Magic Coach. Blast Burn. Eita. Eita. É, gente. Sinto muito, mas não é nada aqui, velho. Talvez lá na frente que tem aquela área que tem uns negócios cinza lá, seja alguma coisa. Mas essa, a princípio aqui, não é nada. Pijote. Fomos trollados, hein? Abra. Tá, vamos indo sem olhar muito. Pro minimapa. Só que não. Cara, não tem nada. Vai se ferrar, hein, mano. Opa. 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 Epa. Opa. Caraca, galera. Que mapa troll, hein. Na moral, a gente foi trollado aqui. Mas, de qualquer forma, tem um negócio gigante ali. E isso vai ser legal. A gente vê o que é. Ó, não é possível que essa área aqui, ó. Não seja nada, né? Tô achando que é. Não faço nem ideia do que é isso, cara. Mas a curiosidade bateu, a gente tá indo até lá. É, pessoal, a gente foi trollado hard. Porque olhando aqui no mapa, quanto mais a gente anda, vai sumindo a parada aqui, ó. Puts, era tipo um mapa antigo, sei lá. Que era isso que sumiu, véi. Tem uma pedrona aqui. Que que é isso? Mossrock. Ahn. Ahn. Não tem nada. Bom, de qualquer forma, a gente desviou nossos caminhos pra verificar o que era isso e não era nada, né. Ó lá, ó. Tão vendo ali no minimapo, ó? Eu vou andando e vai criando-se um novo mapa por cima. Que beleza, hein. Que maravilha. Mas... Oncaterpie? Ah, quer lutar comigo? Sai daí, ô vacila. Sai daí. E você? Ah, uma luta. Vamos lá, ó. Ted Ursa. Sai de lá, véi. Sei nem qual que é o Pokémon dela, véi. Scratch. Ah, não matou. Pô, Ted Ursa, você leva o 21 e fica aí apanhando? Ó, ganhei uma String. Obrigado. Pô, esses Caterpie também são um valentes, hein. Muito valentes eles. E agora a gente tá preso aqui nesse local. Ah, pelo menos tem uma saídinha pro mar. Pra gente poder usar o Lapras e ir embora. Eu devia ter pego o meu Pokémon voador. Também eu ia perder um espaço ali pra carregar outros. É, pelo menos Pokémons diferentes a gente acha. Um Hitmonchan aqui, ó. Será que eu pego ele, véi? 32? É legal, eu gosto de Hitmonchan. Putz, eu joguei o Lapras, véi. WTF? Bora do Slam. Ah, ele dá... Oh, paralisei ele pelo menos. Sing. Será que eu posso paralisar e fazer ele dormir, véi? Vamos ver. Ah, tá falhando, sim. Acho que é porque ele tá paralisado. De qualquer forma, vamos continuar aqui no Body Slam. Essa é a vantagem do Body Slam. Paralisando o vacilo ali, a gente consegue manter aí a vantagem. Boa, galera. Ultra Ball. Eu fiz essas Ultra Balls pra gastar hoje mesmo. Então, eu acho que vale a pena. Hitmonchan. Às vezes ele tá com os ataques legaizinhos aí. É um Pokémon da hora. E conseguimos! Hitmonchan. Muito bom. E nem perdemos muita vida para isso. Bom. Ai, o que é aquilo? Ai, que susto, véi. Achei que era um, sei lá, um Lugia. Só que não, né? Só que não. Ai, pula na água. Boa. Isso aí, gente. Eu queria achar um bioma de argila, véi. Mas não tem, né, galera? Não tem. Acho que até a galera já achou, mas eu não tô achando. Eu não entendi qual é que é dessa pedra, véi. A gente quebra e aí? Não tem nada dentro. Essa Mouse Rock aí. Eu acho que tem a chance de ter alguma coisa lá dentro, né? Olha o tamanho daquele Pokémon, galera. É um Pikachu. Vamos ver que level aqui é o Pikachu. Ei, Pikachu! Nossa, tem vários Pikachu. Tem um 28. 26. Tá. Não vou pegar, não. Porque eu acho que a gente já tem, né, galera? Se for pra ser level alto assim também, fica com o nosso daí. Vamos ver? Onde que eu tô indo, galera? Ah, eu acho que tem neve pra cá, ó. Pra cá tem neve. Então, nada mal, né? Se a gente pegasse um Pokémon de neve ali. Gelo. De neve. Pokémon de gelo. Aqui, na verdade, é o bioma chamado Extreme Rios. Então, apesar de ter neve, não necessariamente a gente vai encontrar Pokémon de neve. A gente acha mais Pokémon de pedra e terrestre. É de neve não, né, véi? De neve. Opa! Que isso, véi? De neve a gente vai achar no bioma da neve mesmo. Tem muito desses aqui, galera. Pupitar, Tiranitar. Só que eu dei uma olhada ali e não vale a pena, não. Eles são level alto, então a gente já tem o nosso. Vamos ficar com o nosso Memo. Memo. Geodude é o que mais tem, véi. Snorlax é level 47, já vi. Nossa, tem mais um, véi. Caramba, vamos pegar esse Snorlax aí, véi. Snorlax eu acho um Pokémon muito válido a gente ter. Claro, se ele for bom, né, véi? Eita, que susto, rapaz. Você tá loucão, mano. Ok. Era um Pikachu ali, impressão minha. Poxa, a gente não achou nenhum bioma diferenciado. Snorlax é tudo level alto que encontra, véi. Qual é o sentido disso? Ai, caramba. Nossa, se eu cair isso, eu acho que ia morrer. Uou! Bioma Taiga. Temos aqui um Ghastly level. Nossa, véi. Esse é perfeito, cara. Tórtic. Como que eu vou atacar esse cara primeiro, né? Ghastly! Oi! Ô, mano! Pô, Ghastly. Me ajuda, cara. Aí. Eu não sei se eu vou ter algum ataque. Acho que o Scratch não pega ele, véi. Vamos ver. Não tem efeito. Então eu vou ter que jogar a Pokébola direto. Porque não vai ter como atacar ele. Pokémon fantasma é uma tristeza por conta disso, véi. Tá. Tudo bem. Eu vou tentar jogar todas as Ultra Balls que eu tenho. São 10 tentativas sem tirar nada de dano desse Ghastly. Efêmia. E vamos torcer, né, pessoal? Ai. Ô, conseguimos! Caramba, que susto. Na segunda Ultra Ball. Nossa! E sim, galera! Conseguimos um Ghastly pra nossa equipe. Sem dúvidas, um dos Pokémons aí clássicos mais legais que tem. E a gente vai upar ele e tal. Pra upar ele de Haunter pra Gengar, a gente é só fazer uma troca no PC, né? Se não me engano, com algum player. A gente vai precisar da ajuda de alguém. Mas de boa, né? Importa a gente ter ele, que é um Pokémon fantasma muito, muito forte. Então, já temos dois fantasmas na nossa equipe. Eu tô aqui no Bioma Taiga. E eu tô longe pra caramba de casa. Muito longe. Então eu não sei se vale a pena a gente voltar agora. Ou se vale a pena a gente explorar mais um pouquinho. Nem tanto o bioma, mas em si, o mapa, né? Eu não sei o que pode ter daqui pra frente. Aqui já vai mudar o bioma. Ou não. Forest. Forest é o mais comum, né? Eu queria neve, eu queria argila. Eu queria coisas diferentes, né, cara? Forest é o mais comum que a gente tem. E aqui, com certeza, a gente vai encontrar os Pokémons que a gente tem perto de casa também. Bom, galera, mas eu vou fazer o seguinte, então. Talvez no próximo vídeo eu comece explorando alguma área aqui ou não. Não sei. Vai dependendo do que eu ver aqui mais pra frente. E daí a gente vai escolher um time de Pokémons. Vai começar aí a upar eles e tudo mais. Porque esse vídeo em si foi mais exploração do que evolução, né? Digamos assim. E sim, algum player já passou por aqui, véi. Fizeram uma torre de pedra ali, véi. Acho que pra localização, sei lá. Olha aí. Então alguém já passou por aqui. Sem dúvidas. É, mas acho que é isso, galera. No próximo vídeo eu vou voltar pra casa. Talvez eu pegue até um Pokémon voador pra facilitar essa exploração. Que a gente... Olha onde a gente foi, galera. Ai, nossa, eu marquei alguma coisa aqui sem querer. Eita, nós. Marquei sem querer e depois eu tiro. Olha isso, cara. Tipo, é muito longe de casa. Um Lapras. Muito longe. Vou deixar esse Lapras pra lá. E eu vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram aí, não esquece de deixar um like e um favorito. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Valeu e fui!